11 horas e 35 minutos, 18.9 a temperatura, programa Troca de Ideias e o quadro Direto ao Ponto, mas antes, Ricardo Sander tem informação. Não, é que chegou mais uma pergunta aqui, então responder para Cleusa Bouvier, de Roca Salles para Colinas está liberado? Também da Serra para Mussum, alguma notícia? Está liberado, tá gente? Inclusive ali o acesso para Colinas, o acesso principal de Colinas, na 129, também está liberado já desde a noite de ontem. Então está liberado, sim, claro, que vai ter dificuldades, lama, piso escorregadio, mas está liberado também de Roca para Colinas, para chegar lá para Arroio do Meio, por exemplo, e também lá para Serra, para Mussum. Está tudo liberado, tá bom? Cleusa, mandando um recado aqui na nossa live, também sempre para a farmácia Santa Helena e Osirnet. Rádio Independente, Direto ao Ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do promotor de justiça, doutor Sérgio Diffenbach, hoje para falar sobre Ministério Público, proíbe companhias de energia elétrica a religar rede em áreas de inundação. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, Rita, bom dia, Ricardo, bom dia, amigos, ouvintes da Rádio Independente. Na verdade, esta frase, se foi posta por nós, ela não é exatamente correta. Nós não temos a capacidade de proibição disso. Indica, talvez, sugere. A gente indica, a gente recomendou. E o que significa a recomendação? Ela se dirige ao município e também às companhias de fornecimento de energia elétrica, que são reguladas por uma agência nacional, mas tem um impacto e uma inserção local. Nós sentimos a necessidade de termos um olhar diferente sobre o recorte dos municípios, que eu acho que vocês também observaram isso, que nós viemos, historicamente, tendo cheias no Rio Taquari, áreas que eram alagadas e baixava água, as pessoas voltavam, etc. Nós tivemos dois fenômenos diferentes nas últimas cheias, especialmente agora, que são os seguintes, que são as enxurradas, a área de arraste de água, a área que gerou destruição absolutamente desproporcional, que é diferente de uma área de inundação. E também tivemos os deslizamentos em áreas urbanas e áreas rurais com danos e mortes humanas. Mas, inclusive, muitas dos óbitos que aconteceram não foram por conta do rio e sim por conta de deslizamentos. Então, são áreas que podem vir a ser classificadas pelos municípios como as chamadas áreas de risco. O que é a área de risco? A área de risco é a vida humana, que não é possível construir naqueles espaços sem correr risco de morte. Risco de morte por uma inundação abrupta, ou por uma enxurrada, ou por um deslizamento. Então, nós percebemos que esses fenômenos aconteceram em várias cidades do Vale do Taquari e orientamos e recomendamos aos municípios e às empresas que, primeiro, não fizessem a religação nesses espaços e que, a partir de agora, passem a definir quais as áreas que são efetivamente áreas de risco. Veja bem, não é risco de inundação, é risco de enxurrada. Risco de inundação, nós temos enormes partes dos municípios, mas os riscos de enxurrada são mais reduzidos. Isto é uma medida extremamente dolorosa, uma medida mais dramática, é uma medida no limite das possibilidades porque ele confronta dois direitos. Nós teremos proprietários tentando gozar do seu direito de fruição da sua propriedade e as limitações impostas pelo poder público. A religação de luz, exatamente no sentido de que ela não gere o estímulo a reconstruções em locais absolutamente inadequados. Estamos a partir desta recomendação inicial, que tem o objetivo de, entre aspas, dizer o seguinte, calma, esperem, vamos avaliar a situação. Então, estamos pedindo para os engenheiros do Ministério Público também avaliarem, para os engenheiros dos municípios fazerem essas avaliações e, se possível, definirem objetivamente qual é o traço dessa zona de maior perigo. E nessas, sim, termos forças conjuntas, seja pelo poder de polícia dos municípios, seja, se for necessário, até com alguma ação judicial, cogitarmos a demolição do que está construído ou a não autorização de reconstrução do que lá está. É um tema complexo, um tema que não está concluído. A recomendação é moldes iniciais, porque ele precisa de um debate amplo, inclusive com a escuta das pessoas que moram nesses locais. E é importante a gente ter a ciência de que nem sempre serão residências ou imóveis de baixa renda, de ocupação, de pessoas que estariam incluídas nos programas habitacionais. Tem residências de alto custo, tem propriedades de alto custo. Isso implica um outro tipo de reação e um outro tipo de expectativa, inclusive, sobre o que será feito com o imóvel. Ele continua sendo proprietário, como vários outros locais. A pessoa continua sendo proprietária, mas sem a autorização para construir. O que hoje acontece, por exemplo, numa APP ou umas outras áreas, que eu sou proprietário do imóvel, mas tenho restrições e não posso construir. Então, esse fato, como ele é novo na geografia do Vale do Taquari, ele precisa ser estudado, mapeado e, a partir daí, direcionado. O senhor fala que não é uma proibição do Ministério Público, e, pelo que eu entendi, então, cabe ao Poder Executivo, é uma análise, talvez, se necessário, uma decisão judicial. Exato. Então, está em debate, está sendo estudado. E tem alguma previsão? E aí, eu me refiro justamente àquela pessoa que está querendo voltar. Ela não tem para onde ir, ela está num abrigo, mas ela quer voltar para casa, mas não tem a energia. Isso tem alguma previsão para ser concluído? Qual a orientação para essas pessoas, de repente, procurarem um outro abrigo nesse período? E se temos ideia de quantas moradias estamos falando, não sei se Lajado ou outros municípios, se a gente tem uma ideia de quantidade e até citar alguns pontos. Eu sei que aqui, no bairro Carneiros, foi uma dessas áreas. Sim, nós temos áreas, já te respondendo de início, não há uma data para essa avaliação toda, são estudos técnicos que cada município vai ter que fazer, ou com força própria, ou com força do Estado, ou de outra ordem. Não há um número definido. Nós temos essas situações bem claras no Passo de Estrela, em algumas partes do bairro Conservas, o bairro Carneiros, em Lajado, o bairro Navegantes, em Arroio do Meio, e Estrela, o Marmite, se não me engano, e talvez algum outro, e uma parte do Glucoscarc, em Cruzeiro do Sul, e aquela região costeira, no entorno do Delta, em Cruzeiro do Sul. Basicamente, essas áreas são as que se mais demonstram, e também, aqui, na parte, bom, é Carneiros, aqui é a parte de baixo, onde fica a Corsã, por ali. Então, são áreas sensíveis, que a olho nu se percebe, que houve uma alteração completa da situação, e que a autorização para construir nesses espaços, ela é muito complicada. E tem alguma quantidade, há quantas vezes a água chegou ali, então, por isso, nós vamos proibir, ou não tem isso? Ah, pegou nessa última vez aqui, veio desse jeito, então, já não pode mais. Olha, Ricardo, são critérios que não existem pré-estabelecidos, são avaliações técnicas que se fazem. A mesma forma, e é importante nós termos a comparação com a situação do deslizamento. Olha, que nunca deslizou, mas há indicativos que vai deslizar. Ah, que não chegou a cair, mas há indicativos de que possa cair. O que é que a gente faz com essas situações? Nós temos que evacuar, nós tivemos que fazer isso em algumas situações com muita dor, em Cruzeiro do Sul, em Teutônia, em Roca Salles, escola inteira, casas inteiras, que algumas começaram a rachar. Então, não é porque veio uma vez só, nós teremos que esperar duas ou três. A questão é a intensidade com que veio. E é o curso do rio que vai demonstrando isso. Vocês forem olhar qualquer fotografia aérea, vão perceber que horas o rio, ele lambe mais forte na margem direita, a hora na margem esquerda. Ele tem o seu curso próprio. Então, implica a nós todos lermos o curso hídrico, e para isso são os profissionais que fazem isso, há profissionais que estudam essa matéria, engenheiros e técnicos que conseguem avaliar essa linha de arraste e que pode modificar com o tempo e com as dinâmicas do próprio rio. Em alguns momentos, ele bate num paredão e volta para o lado de cá e derruba as casas que são a cá. Em outros casos, o mato está preservado. Em outras, as casas estão preservadas. Isso é uma análise de um recurso hídrico vivo. Então, seria imaturo, da minha parte, eu fazer qualquer afirmação, nesse momento, em termos de número, quantidade e qualidade. O Moisés da Silva, de Estrela, ele diz o seguinte, que não adianta o Ministério Público pedir para não ligar a luz e não religar a água, enquanto que a Prefeitura não sabe o que fazer com o IPTU dessas casas. Ele disse que se ele perdeu a casa, os pais também perderam. Como fica essa situação? Também teria que ter isenção total do IPTU para as casas destruídas. Isenção do terreno, porque é uma área que não é mais habitável. E ele também comentou a respeito do bairro das indústrias ali, parte do bairro das indústrias, complementando os bairros que o senhor colocou. Sim, também, também. Essa questão do IPTU é uma questão muito interessante, é uma questão polêmica, ela depende de lei, de lei municipal. Mas é importante que as pessoas saibam que o IPTU é um imposto sobre propriedade territorial urbana. Assim como o IPVA nos veículos é imposto sobre propriedade de veículo automotor. O fato de não poder construir no município, por si só, não gera isenção do IPTU. A menos que haja alguma lei municipal fazendo algum regramento, dizendo que em área alagadiça, ou em que em área de enxurrada, ou que em área de APP, se isenta do IPTU. E é uma legislação que implica renúncia de receita, então os municípios não podem, assim, com um decreto, ou a gente, por qualquer interpretação, dizer que o fato de eu não poder construir, significa que eu não tenho que pagar imposto. Isso parece cruel, mas eu estou transcrevendo o que a legislação diz. Então, o imposto de propriedade territorial urbana é vinculado à propriedade. O proprietário deve o imposto. Mas eu não posso usar esta propriedade. Se não houver lei municipal dizendo que isso gera isenção do imposto, ele vai ter que continuar pagando o imposto. São algumas situações também que se criaram agora, principalmente essas de destruição total de um local, e que a pessoa talvez não possa mais construir. Sim. São grandes novidades com as quais nós temos que nos deparar. E, assim, eu quero repetir. O Ministério Público não está determinando, não está proibindo. O que significa uma recomendação? Quando nós advertimos o gestor público, ou uma empresa pública, de que há uma possível irregularidade naquele procedimento. E que, se houver uma conduta diferente pelo gestor, pode gerar uma ação judicial nossa. Quem decide, afinal, é o judiciário. Se o Poder Judiciário, eventualmente, disser que quem quer construir onde quiser, pode construir, nós temos que respeitar a decisão judicial. Mas vamos buscar sempre amparo técnico e proteção de vidas. Essa é a tônica. E é preciso repetir isso. Não é que uma coisa adianta e nem que outra não adianta. Eu tenho ouvido muito, é bastante frustrante cada vez que a gente se manifesta num meio de comunicação, quando a gente experimenta ler um pouquinho dos comentários. Não há expectativa de ter solução para uma questão e nem que se está apontando aqui solução. Esse é um dos pontos que está sendo tratado. É uma das medidas que se faz no tratamento ao desastre. Primeiro ponto, preserva a vida, afasta as pessoas do local de risco. Segundo ponto, faz análise estrutural, prepara para o próximo desastre, reconstrói onde é possível. São etapas todas que se complementam. E também já respondendo que muitas pessoas, não, tem que dragar o rio, tem que dragar o rio. Também pode ser uma medida, não é a medida. Pode ser uma medida, uma série de medidas em conjunto. Eu vou experimentar, me arriscar numa comparação muito grotesca, mas que talvez as pessoas entendam. O corpo humano, que ele nasce, cresce, se desenvolve, se alimenta, e se estraga, se machuca e adoece. Às vezes nós infartamos. O infarto, que é uma causa grave de morte para muitas pessoas. E se nós formos perguntar a um médico, qual é a causa daquele infarto, e o que é que eu faço para tratar a pessoa que está infartada? Alguém vai dizer, tem que caminhar mais. Mas eu não posso tirar o sujeito do hospital e fazer caminhar. A falta de caminhada pode ter contribuído para aquilo, a caminhada pode ser uma medida paralela mais adiante, mas não é a solução sair caminhando. Em alguns casos é muito pelo contrário. Dizer, olha, o teu coração está tão abalado, que caminhar não será o caso. Em outros casos vai ser dizer, mas eu não quero ter o problema cardíaco, então vamos internar todo mundo. Também não é o problema. Ou então vou medicar a todos. Depende, cada caso vai ser um caso. Então, quando nós estamos numa análise dessa complexidade de um recurso vivo, há uma série de medidas que podem, outras que devem, e outras que devem ser estudadas para serem tomadas. Difícil de nós todos, nessa angústia, nesse momento longe de casa, sem a casa, desabrigado, sem o emprego, ter a racionalidade de pensar sobre isso, ainda mais com o tempo correndo contra nós todos. e ainda com a lentidão que nós nos enfrentamos nesses espaços burocráticos de contratação, de decisão, de investimento e de absoluta insegurança contra as informações. Valeu, doutor Sérgio. Um abraço, uma boa semana pela frente. Para vocês também.